Volta agora as atividades, é isso mesmo? Isso mesmo, Roseli. Uma ótima notícia aí para os formiguenses que nos acompanham. O Laboratório Municipal de Formiga voltou, retomou atividades ontem, Roseli, na segunda-feira. Esse laboratório que estava aí parado, paralisado desde a pandemia, agora retornou atividades normal. Ele atende os pacientes por via o Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele realiza diversos exames, Roseli, como de rotina, também PSA, TS4, vitaminas, hemograma completo, entre outros. Ele está equipado com equipamentos e tecnologia de ponta e também profissionais qualificados para atender todos os formiguenses lá no Centro Municipal de Atenção à Saúde. Os SEMAS no Centro de Formiga. Isso é muito bom, né, João Vitor? Porque às vezes a pessoa não tem como pagar um exame, né, e não faz um exame que é necessário fazer, que pode prevenir uma doença, né, e aí acaba ficando doente por conta disso. Tendo, então, o Laboratório Municipal fica mais fácil para poder, então, realizar esses exames aí e se prevenir muitas vezes de doenças. Com certeza, é isso mesmo, Roseli. E até amanhã. Muito obrigada pela sua participação aqui.